Oi pessoal, estamos aqui na cobertura da nossa grande Arraial dos Sete Hábitos e vamos conferir o que todo mundo está achando. Eu sou a Gabriela Cunha e a Ana Clara Santiago e está no ar Nossa Arraial. Fala comigo povo bonito, nós estamos aqui na festa do Arraial do Colégio Novos Tempos, festa animadíssima. Eu vou conversar agora com três alunas extremamente queridas aqui do colégio, seu nome completo é? Milena Ângela Silva Pinheiro Chaga. Qual série? Sexto C. E aí Milena, o que você está achando dessa festa? Muito legal, todas as pessoas aqui estão, os Arraial, as Dantas, as Comidas, muito bom. Já vem há muito tempo? Não, é a primeira vez. Primeira vez? O que você achou diferente que você pode destacar para a gente? A organização, é tudo muito organizado, é muito bom. Por que estudar no Novos Tempos? Porque o Novos Tempos é um colégio muito bom, ele estuda os alunos muito bem, ele é maravilhoso. Agora com a? Alice Trindade Cardoso. É de qual série Alice? Sexto ano C. E aí Alice, o que você está achando dessa festa hoje? Eu estava sentindo muita falta também, eu estou gostando muito e esse ano desempenharam cada vez mais e está ficando muito legal. Cada vez melhor? Cada vez melhor. Está aprovada então a festa? Com certeza. Vem com quem? Eu venho com a minha mãe, com o meu pai e com a minha irmã. Todo mundo aí curtindo? Sim, e daqui a pouco meus tios e minha prima chegam também. Beleza, hein? Vou conversar agora então com a? Lívia Feitosa Costa. É de qual série Lívia? Sétimo B. Estude há quanto tempo aqui no Novos Tempos? Estude aqui no Novos Tempos desde que eu tinha dois anos. Ah, é dois anos de idade? Recomendo o colégio para todo mundo? Demais, um ensino ótimo, uma preocupação com os alunos, tudo muito bom aqui. O que você está achando da festa? Conta para a gente. Está muito incrível, as danças, as comidas, as brincadeiras, tudo muito incrível. Já encontrou os amigos, pessoas que você não via há muito tempo? Já, bastante, curtindo bastante a festa. Está muito bom? Demais. Que bom, aproveitem bastante. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações. E essa festa está animada demais, minha gente. Eu volto aqui a conversar agora com a? Lorena. Lorena de quê? Do sexto ano. Ok. Lorena, primeira vez a festa? Sim. O que você está achando depois de dois anos de pandemia? Ah, eu estou achando tudo muito bonito e eu me surpreendi bastante. É mesmo? Você se surpreendeu com o quê? Ah, eu achei que ia ficar, sabe, menos coisas. Está muito legal, eu estou gostando bastante. Está tudo muito bonito, está muito caprichado. Sim. Em relação ao colégio, o que você me diria dos Novos Tempos? Você gosta muito daqui? Sim. Eu entrei na escola e eu gostei bastante. Achei uma escola muito legal e muito divertida. É mesmo? O que você mais gosta aqui? Do ensinamento. Eu acho uma estrutura muito bonita e o colégio é muito lindo. É uma ótima estrutura. É mesmo? Lorena, está pensando em dançar a quadrilha aqui hoje? Vai dançar ou não? Vou. Vai? Vou. Ensaiou bastante? Durante quanto tempo? Durante, acho que um mês. É mesmo? Um mês. Está preparada com a coreografia? Ah, mais ou menos. Muito nervosa. Muito nervosa? É mesmo? Quer dar uma palhinha para a gente na coreografia? Como é que vai ser? Ah, eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Você é tímida? Sou tímida. Ótimo. Mas está preparada, né? Vai dançar daqui a pouco. É. Que bom. É isso aí. Boa festa para você, tá? Espero que você aproveite bastante, viu? Um abraço. Tchau. Voltamos a falar aqui dessa festa maravilhosa. Depois de dois anos, né? Por causa da pandemia, o colégio está de volta aí com esse arraial que está reunindo quase 5 mil pessoas. E eu vou conversar aqui com três convidados extremamente especiais. Seu nome completo é? Raul Simões Santos. Qual série? Oitavo A. Raul, primeira vez aqui ou não? Já vem outras? Não, já vim antes já. E aí, o que você me diz dessa festa? Muito boa. Depois de dois anos, né? Dá uma saudade muito mais. É mesmo? Na pandemia, você sentiu falta? Senti, senti. Como é que foi para você a pandemia? Ah, foi pesado. Ficar em casa não é muito bom, não. Foi complicado, né? Foi. Mas agora está aqui a festa, comida, gente bonita, música, né? Alegria. Qual que é o sentimento que você está tendo? Ah, uma alegria, né? Um alívio de ver as coisas voltando ao normal. Estudo aqui há quanto tempo? Oito anos. Oito anos? Por que o Colégio Novos Tempos? Qual que é o diferencial dessa escola? Ah, a familiaridade da escola. Conheço todo mundo, os professores. A maioria das pessoas. Aí é bem aconchegante o ambiente. Vou conversar agora então. Seu nome é? Arthur Martins. Qual série? Oitavo ano a. Ok. Há quanto tempo aqui no Colégio, Arthur? Estou há oito anos. Oito anos? Sim. Gosta? Muito. Muito, né? O que você está achando da festa? Achando muito legal, relembrando os tempos, depois de muito tempo, e vendo meus primos, os familiares dançarem. Depois de dois anos, né? Sim. Para você, qual que é o diferencial do Colégio? Ah, a educação, os esportes, tudo, o que eu mais gosto. Agora eu vou conversar com o? Luiz Felipe. Luiz Felipe, é de qual série? Oitavo A também. Oitavo A. Sim. Luiz, primeira vez na festa? Não, não. Já tem muito tempo que eu estou vindo aqui já. Você vem? É? Já dançou quadrilha? Já, sempre eu danço. Tem oito anos que eu estudo na escola, sempre eu dancei. Ok. E o que você destacaria dessa festa dos Novos Tempos? Ah, eu já estava com muita saudade, já que dois anos de pandemia em casa, sem isso, dá... Eu senti falta. Eu estou achando muito legal até agora, e eu ainda vou dançar ainda. Ah, sim. Está animado? Estou muito animado, estou ansioso. Já encontrou amigos que você não via há muito tempo, familiares, conhecidos? Como é que está aí? Já tem umas pessoas da tarde que desde que eu passei para de manhã eu não conversava mais e tal. Aí hoje eu já teve muitos amigos. É um momento de confraternização e de muita alegria, não é isso mesmo? Isso mesmo. Muito feliz de estar aqui. Está muito feliz? Muito feliz. Que bom. Boa festa para você. Aproveito bastante. Voltamos agora aqui com o... Brian. Brian de quê? Vitor. Brian, Vitor do sétimo ano, isso mesmo? Isso. Quanto tempo estudo aqui no Novos Tempos? Desde os meus dois anos. Ah, é? Desde os dois anos, qual que é o diferencial dessa escola? Ah, o diferencial é que ela é bacana, também tem uns negócios aqui que elas aprendem muito, tem um educacional muito bom. Está muito. Está valendo a pena? Demais. Melhor do que ele ficar em casa. Estava com saudade depois de dois anos por causa da pandemia? Sim, muito. O que você destaca aqui disso tudo? A dança. A dança. Você gosta muito? Sim, eu gosto de ver. Boa festa para você. Aproveite bastante, viu? Eu estou muito feliz depois de dois anos também. E é muito bom ver todo mundo junto. A energia também está muito incrível. E aí, estou muito feliz. Estava muito linda como sempre. Ah, que bom. E você, Júlia? Eu também estou muito feliz por estar aqui. Estava com muita saudade disso tudo. Você é o poder de estar agora com a Ana Clara, que é aluna do Colégio do 4º ano. Qual foi a sua associação que trabalha com a Ana Clara? Ah, o primeiro é rolo. Eu estou aqui de puta, muita gente. Ah, a minha área, a minha mãe tem dois anos, né? A gente tem a vés emina, a ex, então eu sou te gentil mesmo. O que você mais gosta? Eu estou comendo. E agora eu vou conversar com o Vampo Will e a filha deles, a Júlia, que ela não vai e eu vou conversar com o Vampo Will e a filha deles, a Júlia, que ela não vai e eu vou conversar com o Vampo Will e a filha deles, a gente vai conversar com o Vampo Will e a filha deles E agora eu vou conversar com a Júlia e também com a Gabriela, que são alunas da escola O que você está achando da festa, Júlia? Eu estou achando muito legal as danças, as comidas, a comida estava muito boa e as danças são muito legais O que você já fez aqui de interessante? Eu já brinquei, eu já comi, já dancei, eu já fiz muita coisa e eu achei muito legal Gabriela, agora é sua vez, Gabriela, já dançou? Sim O que você achou da dança? Eu gostei demais É mesmo? Por que você gostou tanto? Porque tem uma parte que eu também gosto muito na minha dança É mesmo? Gabriela, conta pra mim, o que você já comeu de gostoso aqui hoje? Só um cachorro quente, só que o meu pai está pegando a maçã do amor Ah é? A maçã do amor? Você gosta muito da maçã do amor? Por que você gosta? É porque minha fruta favorita é maçã, por isso que... Já viu muitos amiguinhos aqui na festa? Sim, já Que bom! Por que você recomendaria um outro amigo para estudar no Colégio Novos Tempos? Conta pra mim Porque aqui é muito grande, muito legal e tem lugares que dá para todo mundo brincar Ok, muito obrigado, viu? Desejo a vocês uma excelente festa, aproveitem bastante E o nosso mascote, Liente, grande parceiro, amigo de todos E a gente gostaria de saber, dona Glícia Como foi essa grande festa? Preparar isso tudo com os professores, funcionários Fala também para o pessoal que está em casa nos assistindo Um pouco dessa grande festa Bom dia ou boa tarde a todos É com uma satisfação muito grande que nós já iniciamos a nossa festa junina De 2022 E a preparação foi sensacional Foi muito bom, muito gratificante Ver o entusiasmo dos alunos, dos professores, dos funcionários Dos pais na organização dessa festa Isso deixa a gente muito feliz Eu não sei se é porque há dois anos que nós não realizamos festa junina Mas é muito entusiasmo E o resultado não poderia ser diferente A festa está animadíssima Nos dar essa oportunidade De continuar realizando festas juninas Nas escolas Muito bom E aqui, dona Glícia? Parabéns a toda a equipe do Novos Tempos Vamos falar, porque nós, quando a gente foi fazer Quinto hábito Procure primeiro compreender Depois ser compreendido Que legal, Inácio O hábito da escuta, né? Tem uma música que fala, não é? De São Francisco Eu acho que todo mundo sabe cantar essa música Procure mais compreender do que ser compreendido Canta aí um pedaço para nós, quem está em casa Olha para lá, aquela câmera ali Vai lá Dona Glícia ao vivo cantando para vocês Vai lá Procure mais compreender do que ser compreendido Amar sem ser amado Pois é dando que se recebe E é perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive para a vida eterna Isso aí Está gravado, hein? Parabéns Essa foi demais Essa não valeu muito não, porque a minha voz não é boa Um grande abraço para vocês Parabéns a todos vocês e muito obrigada por esse grande empenho e dedicação Valeu pessoal, até mais E aí pessoal, nós vamos chegando ao final dessa Correia de Pura Com nós aqui da festa junina do Arraial dos Onsenos Gostaríamos de agradecer a todos vocês E até uma próxima Muito obrigado Tchau Tchau Tchau